Música Porra! Mim! Tá de sacanagem nessa porra? Eu que eu tô na hora, caralho! E aí, rapaziada, tá tudo certo com vocês? Puta merda! Antes da gente começar as luteiras dessa semana, rapaz, eu quero lembrar pra vocês que o canal MatiMRM junto com a Shop of the Gamers, a melhor loja de games do Brasil, estamos fazendo sorteios de... sorteios? Estamos fazendo sorteio de 2DS e a versão acoletânea que vem com todas as expansões já lançadas e também com a Liza of Iron que vai lançar no próximo dia 20. Então, rapaziada, se você não tá participando, dá uma conferida. Eu vou deixar o link aqui, o primeiro link na descrição. Não deixa de ser preguiçoso, clica lá que você tem 3 chances de ganhar nessa porra. Duas aqui pelo canal MatiMRM e uma pelo canal da Shop, tá molezinho, rapaziada? Participa lá nessa caralha. E, rapaziada, na semana passada saiu o Triple Exotic, a lenda é verdadeira, rapaz. Tem umas pessoas achando que era mentira, mas não, foi de verdade. Saiu uma Triple Exotic no Destiny nessa porra. Eita, caralha, foi uma porra, foi um momento único, rapaziada. Se você não é bofinho também, dá uma olhada na descrição que é verdade, caralha. Vamos tentar repetir esse efeito ruim? Será que vai, caralha? Vamos olhar para os nossos... Eita, caralha, vamos aqui, rapaziada, no entardecer do Valos Gordinho da área que já tem uma lenduta aqui. Oh, rapaz, outra passo sobre as estrelinhas, quer ver como é que é, bostó dos porcos, bostó? Eita, eu tirei um igualzinho à visão da concordência, rapazes, mas da Rádio do Ati. Ai, diabo, é deliciosa, olha só, viu, um monte de bosta nessa caralha. Mas, pelo menos, vem 3, 3, 5, essa porra, né? Vamos ver, rapaziada, que vai ser mais um Triple Exotic, que eu tenho 100% absoluta, que vai ser um Triple Exotic nessa caralha. Vamos lá, rapaziada, aquele pensamento positivo, porra. Vamos lá, vai vindo. É Triple, é Triple, porra. Triple Exotic, que calou. Tá porra, acorda que vem um Triple Exotic de novo, rapaz. Olha só que merda, o Adriano pegou o Porta Fantasma da Vanquarta, esportivo, pegou beijo selvagem e eu peguei o Porta Fantasma da Vanquarta, não, pelo amor de Deus, Porta Fantasma, não. Ah, se o fudeu. Agora vamos aqui, rapaziada. Vamos aqui diretamente para a raid do Banguelinha, vamos lá, essa semana é o desafio do Horis. Tem gente que se chama ali de Horis, rapaz, olha só. Veio duas fantasmeras e uma fuseta, tá vindo muito agora esse loot de duas fantasmeras. Uma fuseta, fuseta, vem 3, 3, 5, uma fantasma, 3, 20 e a outra 3, 3, 4. Eita porra, agora vamos fazer o trabalho pesado dos titãs, que ele levou um monte de orbe lá para dentro. Eita, filha de titã, não é fácil não, caralho, vamos lá. Agora aqui, rapaziada, é armamento do cabecinho, e tá tarudo, furinho de babuíro, vamos atirar nos vagabundo, eu odeio pegar essa bosta, porra, mas tive que pegar, olha só, já derrubamos vagabundo. Vamos ver o que o furinho de babuíro esperiu para a gente. Olha, duas voluntas roxas, rapaz, eu vou cair do ato que vai dar sorte, olha só que vai dar sorte, caralho. Fragmento de bosta, meu Deus do céu, e mais uma bazuteira antiga, olha só, bazuteira velha, 320, tá de sacanagem nessa porra, mano, eu só quero ver na rise of teta, hein. A ascensão da teta tem que vir coisa boa, agora vamos atirando aqui, ai, na barriguinha escalante, que delícia essa barriguinha, olha só, que brilha, meu Deus do céu, atira, atira, porra. Vamos lá, morre, vai acabar. Ai, estou explosivo, carinha, carinha. Uma talvez. Porra, calma, Felipe, hein Felipe, porra, me dá um te matar, eu não te matar, Felipe. Ai, rapaz, o que aconteceu? O que aconteceu eu não me lembro. Ai, cacete, ai, caramba, quando perdi essa explosão, era pra acontecer uma coisa estranha. Vamos lá, rapaz, olha só, pegou a galocha, rapaz, uma putina, olha, rapaz, uma espirna, quem que é essa merda de runga, fonte? Porra, pega essa porra você, essa merda de runga, vai se fuder, rapaz, olha só, minha putina, 335, cadê mais o quê? Ai, eu nem já me perdi, fonte. Olha aqui, rapazes, olha o imagem. O imagem está a descer, olha só, tem um engrama lendário, um exótico e um engrama verde querendo se passar por um engrama exótico, calma, foi só o de primária dessa porra e mais uma passo sobre as estrelinhas. Eita, cara, olha só, o engrama verde fingindo o quê? Fingindo que é exótico, safadinho, né? Quem nunca pegou o engrama verde achando que era exótico? Tem um colega meu que ele era da Autônica, ele pegava o raro achando que era lendário. Eita porra, olha só, rapaz, o colaboné. Deu de olho, a gente pegou, viu, frito já tinha feito, o Mateus pegou luva das minas infinitas nessa bosta e eu peguei 20 bolachinhas de limão. O colaboné, o colaboné, que porra é essa, rapazes? Esses caras têm muita criatividade para criar o nick. Vamos aqui, rapaziada, que agora é uma dica muito importante para vocês, olha só, tem que fazer uma formação em linha, quatro pessoas na frente e uma atrás. Eita porra, na verdade, você fica na frente, depois você vai correndo, chegou na primeira parte, você vai fingir que vai sentar, vai levantar de novo, chegou nessa segunda parte, você vai fingir que vai levantar de novo, vai na frente, depois você vai pesar direito, todo mundo tem que estar de paz, chegando na segunda parte, você vai fingir que vai sentar de novo, chegando aqui na frente, você vai correr, mas dá 25 passos, chegando, você vai sentar, na hora que você sentar, alguém abra o uvo, você vai abrir, depois eu vou pegar e vem porra nenhuma. Por quê? Porque essa é mais uma dica bosta do fetúlio. Eita, caralho, é pior que os caras fazem da fieta, rapaz, faz que vai nas dentro dessa caralho. Agora vamos lá, aqui, rapaziada, ali é também nas bruxas, nas bruxetas, nas bruxetinhas, nos pirâmide, maldita, agora acabou o macetinho da toque, da virgindade, rapaz, não adianta mais ficar saindo da bamba, do titã nessa caralho, eita, caralho, mas isso aqui eu fiz antes do pet, tá certo, rapaziada, vamos lá. Matou vagabundo, mas também os caras tinham colocado arma de luz ali atrás, ai meu Deus do céu, da onde que eu tomei dano nessa caralho? Vamos aqui, vamos aqui que agora vai vir coisa boa, agora vai vir coisa boa, é tudo 335, vamos lá, fura ali, ai, ah, tá bom, ai, rapaz, ai, vem duas chandiguras, chandiguras velhas, chandiguras nova, 320, ah, cadê essa merda aqui? Ah, pô, 320 também nessa caralho, agora vamos aqui, rapaziada, pra mais entardecer, esse aqui eu tenho ser, desabissoluta, que vai ser tripo exótico, e olha quem tá ali, rapaziada, olha quem tá ali, vamos lá, vamos lá que agora é a hora do tripo, é o tripo exótico nessa caralho, vamos lá, vamos lá rapaziada, puta merda, reajante, claro que não, eita, porra, aquilo foi único rapaz, tripo exótico foi único, olha só, peguei um espremedor de laranja, puta merda, 330, o Renato pegou um beijo selvagem, e o muuuu, pegou a pombo massacrante, puta merda, rapaz, o que que é isso, assim a garganta do menino esporte, eita porra, agora vamos diretamente, para dentro dela, eita, delícia, ai por mim, eu ficava o dia todo, nessa marca, olha a quantidade de orbe, que tem nessa porra, vamos atirando a barriguinha dele, vamos atirando a barriguinha, do vagabundo falecer, e alguém morreu, ai meu Deus do céu, alguém morreu dentro da, cola, vamos lá rapaziada, pelo amor de Deus, por favor, ninguém abre bolha agora não, esse não é o momento da bebolha, vai da merda, vamos lá, fica tranquila aí rapaziada, puta merda, não abre não, não abre não, não, aqui não, ai, calma, vai da merda, vai da merda, só estula, estula, morre, rapaziada, puta merda, assim vocês vão me matar do coração, rapaz, não abre, isso vai dar uma merda rapaz, imagina isso, que bosta, vamos lá, eita, porra, tá dropando tudo rapaz, é 37 anos, olha só, até o senhor da trovoada, eu peguei rapaz, vamos dar uma olhada, olha só, tem cabeceira, deixa eu quebrar esse em grama aqui, que tem outra cabeceira nessa porra, vamos ver, cacete, ai, é velho, mas é tudo certo, de repente tem velho que vem 35 também, rapaz, olha só, tem um canhão de mamona, 320, vou quebrar essa bosta, porque eu quero espaço, olha só, tem fuzil automatiqueiro, e o Adriano tá com pressa, espera, Adriano, tô gravando luz, porra, olha só, cabeceira, 320, cabeceira, 335, vou quebrar essa 320 nessa porra, tem mais o que, muita coisa rapaz, tem uma galocha, 334 nessa caralha, vou quebrar também nessa porra, olha só, o senhor da trovoada, vem o 334, que que é isso aqui, automatiqueira, cadê, ai, cacete em grama, nessa porra, bala de coco, vou pegar aqui, tem umas coisas aqui, cadê, eu vi umas coisas roxas, aqui, tá aqui do lado, peguei, ai rapaz, mais uma primária rapaz, fuzil de batedeira, fuzil de batedeira, vem quanto, 334, eu vou queimar essa bosta, porque tem outro aqui no chão, outro fuzil de batedeira velha, fuzil de batedeira velha, vem 35 porra, eita porra, 335, mas então rapaziada, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de trocar, botem o like, compartilhem com os amigos, chama a cartola do barão branco, barão baléia, a porra toda, e rapaziada, é o seguinte, ah Adriano, tá com pressa, não espera Adriano, porra, eu tô gravando o look, olha Adriano com pressa, olha Adriano com pressa, espera Adriano, eu tô finalizando o look, você tá com muita pressa, eu tenho coisa pra falar ainda Adriano, espera porra, mas e aí rapaz, eu tava gravando ainda, o que você acha disso, garotinho bonitinho? Ah, se fudeu, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri